Conheço-se o canal de podcast. Escrevo porque insisto e vivo. O que tu me dás. Tu nem tens noção do quão importante és na minha essência. Do impacto que tens só por fazeres parte da minha singela existência. Tenha paciência. Posso parecer lamexas, mas tu não bocejas com estas minhas linhas que sabes puras. Trazes aos meus dias ainda mais luz. Fazes dia, as noites mais escuras. E tu perguntas, mas o que eu faço afinal? Pois por palavras, não sei bem como dizer. É que todas as linhas parecem poucas. Para descrever o que sinto no teu viver. Só de pensar dá prazer. Pensar no bem que me queres. Esqueçamos a modéstia neste sentir. Quantas vezes digo para mim mesmo que sou sortudo e não tenho razão para não sorrir. Gostar é isto, não é? Se não é, passa a ser para mim. Gostar é realmente estar sem estar. Sentir sem explicação de sentir. Quero-te fazer tanto sorrir. Tanto levantar-te como tua existência a mim me faz. No fundo, quero dar-te com leal sinceridade. Ou procurar dar-te algo semelhante ao muito que tu me dás. Escrevo porque insisto e vivo. Intenso, o seu canal de podcast. Alho Alcides, comércio de carnes limitada. As carnes mais frescas da região. Sede na Rua Castanheira Figueiredo, em Pampilhosa da Serra. 235-594-739. Faça já a sua encomenda. O Luís do Táxi, em Pampilhosa da Serra. Serviço personalizado. Para mais informações, contacte 967055629. Para todo o mundo. Real Confraria do Maranho. Promovemos a tradição. Grupo Motar de Zangões. Do asfalto, sempre sobre rodas. Lareiros Nélia. Serviços de cabelareiro, estética, manicure e pedicure. Estamos na Avenida dos Bombeiros Voluntários, Centro Comercial Aja 3, na Vila da Pampilhosa da Serra. Visite-nos e cuide do seu bem-estar. Intenso, o seu canal de podcast. No Facebook e no Youtube. Estamos sempre consigo para lhe proporcionar bons momentos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.